Olha aqui, tô aqui e a chapa vai esquentar ainda mais Porque eu vim pra cá sair Olha aí, é pra tirar o pé do chão Volta só você, tira o pé do chão Mas essa festa é só chueira, é só chueira, é só chueira Pois que nós vamos te receber A gente vai te receber Pois essa festa é só chueira, é só chueira, é só chueira Pois que nós vamos te receber A gente vai te receber Cheirou, 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 cheirou Cheirou sua dor, me dá pra lá E a galera, a galera Tá relaxado no balanço Vem! 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 Tira o pé do chão Mas dessa festa é só sueresa É só suera É só suera Vai, que barba de semeja É só suera Arre-me, arre-me Vai, que barba de semeja Vai, que barba de semeja Se ela dança, eu danço Se ela dança, se ela dança, se ela dança Valeu o que tem pra fazer diferente Quando achar pra queijo, pra judíos Me diz Me alucina, me alucina Se ela dança, eu falo assim Nesse doce e recanto, é que me faz cantar Quando eu te vejo, te perco desejo Pula aí, pula aí, pula aí Se ela dança, se ela dança, se ela dança Beija, beija as duplas E vem comigo dançar E vai dançar, vai dançar Vai bem viver esse sonho De meu corpo, da minha chupoa E vai te apaixonar Por essa alegria De homologia Fazendo o meu filho Fazendo o meu pai Fazendo o meu pai Mais, mais, adoro sapatos Só pra te beijar Me deu uma chance Quem sabe se não vai Quem sabe se não vai Quem sabe se não vai Ela só pensa Beija, beija as duplas Obrigado, obrigado, obrigado E vem comigo dançar Vai dançar Ela só pensa Ela só pensa Ela só pensa Beija, beija as duplas Beija, beija, beija E vem comigo dançar Ei! Se ela dança Se ela dança Se ela dança E se ela dança Vai dançar Vai dançar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Se ela dança Cheio! Tô ficando a tolasinha Tô ficando a tolasinha Calma, calma! Cadê o Grito da Galera? Tá fraco! Quem tá feliz dá um grito! O tratamento chegou e foi tipo... Astral! Uou! Quem gostou bate palma aí! Mão ser em cima! Energia positiva pra esse casal lindo! Saúde, paz, amor, felicidades E muito dinheiro no moço! Que batida é essa? Que batida é essa? Quem tá feliz ganha o meu bom? Várias mulheres Que batida no meu bom? Show, 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 show Vem pra cá dançar Vem pra cá do frio E... Que batida no meu bom? Nessa festa linda Hoje é dia de pular, de pular, quem tá feliz, pula aí Eu tô tranquilão Eu tô curtindo, siga nessa E a mulherada, papai Eu tô tranquilão Eu tô curtindo, siga nessa Vou repetir essa emoção E a mulherada vai crescer até o chão Eu adoro Eu adoro Dança, mexe Vem cá, neném Vem cá, neném, não faz assim com seu dedinho Vem cá, neném, não faz assim, não faz assim A mulherada, papai Além do chão A mulherada, clamor Já você vai rapidão Mas eu saio Não faz assim, não faz assim E a mulherada é boa Acabou, acabou antes de me passar Vem que hoje em dia E a galera vai cantar! Vem cá, neném! 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 Show! Fragão Muralza da noite! Vem cá, neném! 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 Música Me levou a ser, mas eu peguei Vou зagar, então ще se dá bonito Eu nunca vou補var Nada瞓. Vou Lindsay Hamnot Me levou a ser, mas eu irei Eu não me avalюсь, eu estou E o segundo Obrigado Bom demais, hein? Só escolhi o foqueiro, né? Rapaz, coisa gostosa. Obrigado, obrigado. Olha, comecei em 90, gente. 28 anos de carreira. Bastante tempo, né? Mas foi em 2000, meu parceiro ali, ó. Criado? Pô, meu irmão, uma honra. Te reencontrar aqui nessa faixa maravilhosa. Grande beijo no seu coração. E aí, legal. Tamo junto, tamo junto. Mas foi em 2000, o Papai do Céu abençoou ainda mais a minha vida, a minha carreira. Fundei o Mária Funk, é onde eu fiz parte, era o vocalista. De 2000 a 2007, tive a felicidade de escrever esse solo. Que até hoje, 18 anos depois, a galera continua cantando e dançando. E eu sou grato, do fundo do coração, o carinho de cada um de vocês para com essa música. Essa é minha. Mária Funk! Quem sabe o quê? Essa é minha! Mária Funk! Que isso, papai? Que isso é minha! Isso é minha! Mária Funk! Esse é! Mária Funk! Ah, ah! Os moleques são nervosos! E também! E os moleques! Os moleques são nervosos! Jod! Jod! O inimigo é Jod! Ah, ah! Meu moleque da terreira Ah, ah! Sene subiu Ah, ah! Tô perdendo uma linha Fade, tia gay Ah, ah! Meu moleque da terreira Ah! Né, sene subir Mas esse é o Mara Fox Só vocês, só vocês, vai! Os moleques são tecores Vem tá o pé Se lembra da sua vida Sucesos! Os moleques são tecores Gelatinho, 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 vem! Vai virar gelatinho Levanta a pernaia Lama Irâmica com o Tiagão! Gelatinho Levanta a pernaia Desce aí, deixa eu ver! Oh! Se mudará no quadro é o beijo rebolado E dessa mina Mais uma limpia no composão Deixinho na vaca com as carinhas Mas dessa mina é assanhante Tá me deixando Cadê? O grito da galera Mas esse é o valeu só Oh! Oh! Show! Cê é benção, cara Esse é sonho, né? É benção, é benção, é benção 18 anos depois Obrigado, obrigado, obrigado Sou fruto do carinho da confiança de cada um de vocês Pode ter certeza disso Obrigado, tá? Aí! Ela veio quente Ela veio quente E eu já tô fervendo Ela veio quente E eu já tô fervendo E eu já tô fervendo Pra desafiar Não tô entendendo E eu já tô fervendo Deixa eu fervendo Deixa eu fervendo Vai voltar com a cara Dedo E eu já tô fervendo É a banca E eu já tô fervendo E eu já tô fervendo E não olha pro lado, quem tá passando é o boi Seguida de pau pra chutar com o pau E não olha pro lado, quem tá passando é o boi E não bate pra outra lá, uma porrada Vou chegando aí, vou chegando aí Vou chegando aí, vai cair, vai cair Vou chegando aí, vai cair, vai cair, vai cair E não descansa E não vai chegar lá em casa Eu vou desanquear você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou passar o tempo E não vai chegar lá em casa E não vai chegar lá em casa Eu vou brincar com a mulher então Vou dar fuga nela Vai chegar lá em casa Eu vou brincar com a mulher Eu vou ser rápida Um, dois, dois Um, dois, dois Um, um, dois Eu quero te ver contente Um, dois, dois, dois Que me entrepou a acess고 tem no aral Um, dois, dois, dois Um, dois, dois Aqui na favela Um, dois, dois Eu quero te ver E aí, que é uma voz? Pra acertar o grau que há aqui na plateia Pode não pegar o telefone Pode ser a voz, pode ser a voz, pode ser a voz Pode ser a voz, pode ser a voz Pode ser a voz, pode ser a voz Mas ligar pra ela, deixa o teu amor Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Chac, 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 chac Só não encosta Só não encosta Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Chac, 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 chac specially gostar Faz cheiro de perfume bom, cheiro de barola boa Bora a mala andar jogando, os amigos faturando Vem sentando e eu, tá na gaiola, tá na gaiola Vem sentando e eu, tá na gaiola, tá na gaiola Cheiro de perfume bom, cheiro de barola boa Várias balandras jogando, os amigos faturando Vem sentando e eu, tá na gaiola Cheiro de perfume bom, cheiro de barola boa Vem sentando e eu, tá na gaiola, cheiro de barola boa Cheiro de perfume bom, cheiro de barola boa É só de uma novela, a sonha de anjo Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Pra o novo e pra favela, filma do dia E tão bem sentando aqui Salta o ritmo da favela pra nova e a DJ Quem tá gostando faz bagulho? Essas malandras, a sonha de anjo Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica do dia E tão bem sentando Essas malandras, a sonha de anjo Vem pra favela E tão bem sentando aqui Dans aí Em uma favela, uma só e a dia Parabéns Show!